E o Brasil passou hoje a presidência temporária do Mercosul, saúde para o Paraguai. Durante a cerimônia, vários acordos estratégicos de fortalecimento de políticas públicas sanitárias foram assinados. Parcerias de transferência de tecnologia da vacina contra a febre amarela e a saúde em regiões de fronteira também foram tratadas por ministros da área dos integrantes do bloco. No encontro liderado pelo Brasil, ministros de saúde da Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia debateram ações e estratégias para o fortalecimento da saúde pública do Mercosul. Os países assinaram acordos em temas sanitários como saúde sexual e produtiva, saúde nas fronteiras e prevenção às pandemias. Isso significa a possibilidade de cadeia de insumos, ou seja, nos unirmos para essa produção, nos unirmos para o desenvolvimento científico e tecnológico na região. Temos também, como eu disse, a importante parceria da Organização Pan-Americana de Saúde. E isso se aplica a vacinas, a testes diagnósticos, a novas terapias. Como disse a ministra Maria Tereza, do Paraguai, é importante como mote do Mercosul é a união. A união em torno da saúde, da saúde coletiva, a saúde que foi, então, mostrou a sua força, mas também as suas vulnerabilidades durante a pandemia de Covid-19 e que agora, com esse aprendizado, nós temos que seguir em frente e fortalecer a produção local. Na presidência do bloco, o governo brasileiro também lançou o primeiro boletim epidemiológico do Mercosul. O documento vai ajudar a mapear as doenças e buscar soluções, como vacinação nas fronteiras. Além dos acordos entre os países membros do Mercosul, Brasil e Argentina também assinaram um termo de transferência de tecnologia para a produção da vacina contra a febre amarela. Referência mundial na produção do imunizante, a tecnologia brasileira será compartilhada através do Instituto de Tecnologia e Imunológicos, o Biomanguinhos Fiocruz. Com o acordo, a vacina também passará a ser produzida pelo Instituto de Saúde argentino, Anlis. O que nós tratamos aqui na reunião de hoje foi de consagrar todo um trabalho que vem a ser realizado no âmbito do Mercosul. O Mercosul é uma iniciativa fundamental como bloco para o fortalecimento da relação entre os nossos países e de forma solidária, levando as mensagens no caso da saúde, do fortalecimento dos sistemas de saúde, da preparação frente às emergências sanitárias, da questão da mudança climática e seus impactos na saúde. Cada vez mais discutimos esse impacto das questões ambientais, da ciência, tecnologia e inovação a serviço da saúde e como uma linha mestra geral da equidade em saúde.